Fala aí meus amigos buscadores Um prazer imenso Tá vendo ali o Nissan Versa Aqui galera Esse carro aqui eu vou agora Deixar aqui um cliente Que fez a encomenda desse carro E aí eu vou sair aqui Vou andar mais ou menos um da onde eu estou Até o cliente Devo gastar aí por volta de 40 minutos Pra entregar esse carro Tá aqui ó Quem quiser comprar um carro desse Quiser fazer as perguntas aí Pode perguntar o que quiser No canal do Youtube Que eu responderei pra vocês aí sobre o carro Carro japonês, muito bem feito Manutenção dificilmente dá Carro dificilmente quebrar Motor 1.6 111 cavalos Faz em média 11 a 13 na cidade E 13 a 16 na estrada Carro bastante espaçoso Muito bom E eu vou sair agora Pra entregar esse carro E pegar um pouco aqui De estrada No caso assim Vou pegar um pouco da BR E vou rodar um pouco nesse carro aqui Mostrando vocês aqui Como é andar no Vessa Como é andar no Vessa galera Vamos lá Temos lá uns clientes já Que perguntam Se é Edson Faz uns vídeos aí Mostrando o carro Você andando no carro Que fica mais interessante aí Como é O desempenho Saída Pra gente poder ver aqui Como é que é Que Você tem a sensação né De estar dentro desse carro aí Assim Não totalmente Mas um pouco né Você tem assim A emoção de A gente tá dirigindo E aí Ver o carro Como é que ele É poder falar um pouco Como se comporta o carro né Tá aqui o carro Tô saindo aqui nele Aqui Parei Ok galera Tá aqui ó Show Carro muito bom Posição dirigida Esse carro aqui Excelente Posição dirigida dele É Outro detalhe Desse carro O banco Ele deixa Ele tem a posição dirigida Bem Muito boa Eu posso subir aqui Os bancos Tá Então assim Eu tenho um carro aqui Que O posto de direção elétrica Muito bacana Vocês quando tiverem um carro Qualquer carro Com direção elétrica Você vai sentir o que eu tô dizendo pra você Como é bom A leveza que você tem no carro Claro Quando você vai andar Acelerar o carro Aqui ó Ele tem a direção progressiva Entendeu Então ele vai aumentando A Ficando mais dura Que a direção Tanto é que tá dura Que normal Como qualquer outro carro Tá Não tá a direção aqui Leve não Nada disso Dura mesmo Tá É a direção progressiva Essa versão aqui Ela já veio Com ABS Veio com airbag Aqui o airbag Veio com ABS É um carro Como falei É um carro alto Posição de dirigir Muito boa A saída E você precisa fazer Um retomado Esse carro Ele é muito bom Por exemplo Eu preciso acelerar Aqui do carro Ele é rápido Dá 100 120 Fácil 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 Daí ó Dá 100 Tem um carro Que Quem quer comprar E tem a sensação De tá dentro De um carro Bacana Assim Ágil Né Um carro Que Tem a leveza De dirigir Um carro econômico Né Um carro Que você Como eu falei Você entra no carro E fala assim Cara Bacana Bacana Tô com um carro bacana Eu não tô falando Da linha de luxo Galera Tá Não tô falando Da linha de luxo Intermediário Esse O Verso É um carro Da linha intermediária Tá Ele não é um carro Que entra diretamente Ele não é um carro Que entra diretamente Concorrente com Corolla Não tem nada a ver Corolla Pra concorrer com Corolla E com Honda Civic é O O Centra Né O Centra É o carro Que Concorreria direto Com esse carro aqui Ou com Corolla E Honda Né Então aqui É outra categoria Esse carro aqui Não É um carro É um carro intermediário Não é nem de entrada É intermediário Entendeu Então assim É um carro Que não é barato Ele zero Zero aí Por volta de Entre 65 Vai até 80 mil reais Esse carro aqui Tá E aí Vou mostrar aqui Vocês aqui O carro na estrada Aqui ó Na BR Filmando aqui pra vocês Nós estamos aqui Hoje Dia sábado Hoje é sábado Dia 21 É semana aí Do coronavírus Que nós estamos aí Vou fazer Entrega desse carro aqui O cliente Já já E tô a caminho Aqui pra entregar Esse carro Aqui Então vou mostrar A vocês aqui Como é A sensação De estar dentro De um VESA Dirigir um VESA É bacana É bacana Quem tem o carro Quem já teve o carro Outro carrinho bacana Aí ó Na minha frente Aqui ó Aqui ó O Nissan Manche O Marche Eu faço até esse nome É complicado É Marche É Manche Mas é um carrinho bacana Também Quem tem aí Olha É apaixonado Pelo carro Já tive oportunidade De dirigir Tive oportunidade De passar Acho que 3 dias Num carro daquele ali Cara Muito bom também Muito bom Então assim O que que eu quero dizer Pra vocês Do Nissan Galera Quebra Difícil quebrar Galera Difícil Difícil Quebrar Pode comprar Com toda tranquilidade O que sai caro Nesse carro aqui Vou dizer pra você O que é que é caro nele Que eu acho É o kit de embreagem Somente o kit de embreagem O resto Se você for olhar Não é tão caro Tá Não é tão caro não Mas o kit de embreagem Eu acho caro Mas assim Se você fizer uma pesquisa No mercado livre Ou É Tiver desconto aí Com o CNPJ Você consegue comprar O kit Um preço até bacana Mas assim Em demais outros Modelo Eu achei assim Ele um pouco acima Do preço Tirando o kit de embreagem O resto Bacana É É um carro Que não tem nada Que dizer desse carro Nada Manutenção A gente tem tudo No mercado Comércio Fácil Peça Principalmente aqui No meu estado Eu possuí um Muito bom O carro que eu tinha Passei um ano e pouco Com o carro Muito bom E assim Quem tem Fala muito bem Do carro E quem possui o carro Não tem que reclamar Do carro Só você entrar aí Nos comentários Do pessoal Que tem o Vessa Tem aí Uma galera Tem o canal Do pessoal Do Vessa Que fala muito bem Do carro A gente tem que dar Parabéns Por enquanto O carro é bom Como o carro Não presta E galera Também A gente tem que Meter o pau A gente falar mal E falar Quais os problemas Do carro Mas aqui não Aqui eu tenho Que dizer bem Do carro Tá aqui o carro Show 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 Falando que eu esqueci Era pra ter subido O viaduto ali Eu não subi Passei e foi direto Olha o espaço Interno desse carro Atrás Aí muita gente Diz assim Edson Fazer vídeo Dirigindo e filmando Edson Galera Tô dirigindo aqui Mas não tem Trânsito nenhum Eu tô praticamente Deserto aqui nas ruas Deserto total Pra me falar Que tem ó Tem aquela moto Aqui na minha frente Deserto Não tem nada Nada, nada, nada Tá deserto total Viu Então assim Eu tenho oportunidade De fazer essa filmagem Porque Não tô botando Minha vida em risco Nem botando a vida De ninguém em risco Beleza Então Meu trabalho aqui em Fortaleza É avaliar um carro Pra um cliente Ele quer comprar um carro E não sabe comprar Aí ele me contrata Aí eu acho o carro Pra ele Eu faço avaliação Pra ele Diz onde o carro tá Eu vou até o carro E faço avaliação Só avaliação Tá É cautelar e pericial E o outro Serviço que eu tenho É procurar o carro Pro cliente Você me diz o carro Que você quer E eu procuro o carro Pra você Mas dentro de Fortaleza Não sabe de Fortaleza Não Não vou pra outro estado Buscar carro pra você Não Tem que ser aqui Tá bom Meu telefone tá aí Nas descrições E tudo sobre mim É só você fazer Uma busca aí No Instagram No Facebook Eu tenho um site Que é www.buscadordecarro.com.br E o canal aí no Youtube Beleza Se você não é inscrito Aproveita e se inscreva Um abraço E o canal aí no Youtube